Olá, consultamos o comitê científico do município de Natal e entendemos que tendo em vista que a grande maioria da população já se encontra vacinada, portanto devidamente imunizada, grande parte da população também já adquiriu a doença e portanto a imunidade está presente e tendo em vista também que o vírus Ômicron é um vírus já atenuado, resolvemos acabar com a restrição do uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados. Fica aí ainda a opção para quem porventura achar que tem necessidade de usar máscara, utilizá-la, mas que acabamos com as restrições com relação à obrigatoriedade do uso de máscaras no município de Natal.